Senhor presidente, senhores vereadores, meu bom dia a todos, especialmente que nos assistem pela TV Câmara, canal 16, pelas nossas mídias sociais. Meu abraço ao nosso pessoal da Cocaver, na sua justa luta contra essa insanidade liderada pelo atual prefeito, depois de 40 anos, querer destruir um patrimônio de Caxias, que parecia do vereador Rafael, já agradecendo a cedência do espaço, por vossa senhoria, se confunde também com as nossas bancas de revista, que aprovamos esse projeto ontem de como um patrimônio imaterial. O posto da Cocaver, o posto, a sede da Cocaver, ali atrás do estado de Caxias, na rua Cristóforo Rondão, é um patrimônio da cidade de Caxias do Sul. Ele não é só um patrimônio dos permissionários de táxi de Caxias do Sul, e que não são poucos. E o que eu posso dizer aos amigos da Cocaver é que vocês não são os únicos. Isso, não sei se ajuda muito, mas o atual prefeito comprou briga com praticamente toda a cidade, com a sede da UAB, com as associações de moradores, com o prédio de Galópolis, com os clubes de mães, com a Ascave, a pista da Ascave, sede da UAB, que já me referi, com a maçonaria, com o pessoal de Umbanda. Então, eu estava lendo atentamente uma coluna assinada hoje pela secretária de Urbanismo, Mirângela Rossi, onde ela diz que o problema é cultural. O vereador Filipe, o problema é cultural. Que nós temos que mudar a nossa postura com relação ao Executivo. É tipo assim, dizer que a comunidade, como um todo, só quer levar vantagem na sua relação com o Executivo. Especialmente os profissionais da área de Engenharia e Arquitetura, quando vão ali aprovar os projetos e assim por diante. E aí eu pergunto, dá para atribuir à crise que o país enfrenta, aos problemas econômicos que o Brasil enfrenta, você levar quase um ano para receber um boletim de informações urbanísticas? Existe alguma possibilidade de atribuir à crise econômica, você levar três anos para aprovar um parcelamento de uso do solo? E eu nem falo das licenças, que é as coisas mais simples, especialmente as alvarás de localização. Que temos cidades na região que em 24 horas fornecem um alvará. Nós temos cidades na região que em 24 horas fornecem o alvará, vereadora de lá. Enquanto em Caxias do Sul, não é nem um ano, não se fornece o alvará. O alvará não sai, não sai. Então, a senhora secretária, com todo o respeito que ela me merece, diz que o problema de Caxias é cultural. Não, o problema de Caxias é essa administração. É essa administração que aí está e que, lamentavelmente, aqueles que participam desse governo pensam exatamente igual ao prefeito. Eu, vereador Felipe, eu gostaria de dizer o seguinte, mas será que, por exemplo, na campanha, quando se fez todo aquele investimento na Pinheiro Machado, na Sinimundo, os corredores de ônibus, para facilitar o transporte coletivo. E aí o prefeito ir lá e dizer o seguinte, não, eu vou acabar com a conversão à direita. Qualquer cidade do mundo é proibido conversão à direita, em corredores. Isso é cultural, minha querida secretária Birangela Rossi. Então, nesse aspecto que favorecia o jeitinho que a vossa senhoria levanta, então, nesse aspecto cultural, vale para o outro lado, não é? Não. Então, é um governo de contradições, é um governo que bate cabeça, que não se encontra. Então, nesse sentido, também vai, sem dúvida nenhuma, a ação direta de inconstitucionalidade movida contra essa casa, por ter derrubado o veto integral ao nosso Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Ontem, com a presença do presidente dessa casa, nosso procurador jurídico, estivemos falando com o doutor Vilarinho, que é o relator do processo dessa ação direta de inconstitucionalidade, onde está sendo solicitada ali uma liminar. A minha expectativa, colegas vereadores, é de que essa ação não prospere, porque, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, os argumentos utilizados na ação, eles são de ordem política, eles não são de ordem técnica. Eles são de posicionamento diferente do que pensa a Câmara. E a pior denúncia que a procuradoria jurídica do município, assinado com a procuração do senhor prefeito, acusa essa casa, é de não ter feito um amplo debate sobre o Plano Diretor Urbano. No entendimento deles, o substitutivo que nasceu dos debates, que nasceu dos debates, dos seminários que realizamos, deveria ter sido submetido a uma nova audiência pública. Nós ficaríamos aqui permanentemente em audiência pública, que sempre em uma audiência pública vão surgir questões novas. Então, você não teria fim nenhum a esse processo. Então, o substitutivo, ele representa exatamente o desfecho de todas as discussões que fizemos. Reuniões só com os secretários municipais, pelo que consta, principalmente na época da presidência do vereador Ed Carlos, mais de 50 reuniões. Reuniões das comunidades, audiência pública nesta casa. Então, a minha preocupação principal é a falta de caráter desse governo, vereador. Porque eles mentem, mentem, são mentirosos. O que está aqui é mentira, no sentido de induzir, eventualmente, um desembargador a conceder a liminar. E aí levar, aí sim, ao caos, e lamento muito a postura do tal de Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que se soma ao Executivo, numa postura de reserva de mercado, dizendo o seguinte, não, que a Câmara teria que ter contratado um arquiteto urbanista para aprovar esse projeto. Nós já tínhamos na comissão uma arquiteta urbanista, a vereadora Denise Pessoa, se esse é o problema. Queria uma RT, provavelmente. Então, lamento muito que uma entidade respeitada no Rio Grande do Sul, como Conselho de Arquitetura e Urbanismo, se disponha a fazer coro a essa barbaridade aqui, em cima de uma reserva de mercado. Eu disse, bom, se nós temos que ter um arquiteto e urbanista, tem que ter um engenheiro civil, tem que ter um engenheiro ambiental, tem que ter advogado urbanista, conheça direito urbanístico. Tu tem que ter biólogo, antropólogo, psicólogo, porque às vezes o problema aqui também é de conduta. Nós já tínhamos a psicóloga, aliás, para fazer justiça, já tínhamos. Não tinha psiquiatra, é verdade, vereador Felipe, não tínhamos psiquiatra. Porque eu acho que psiquiatra tem que ter do outro lado lá, lá do outro lado tem que ter psiquiatra. Então, eu lamento a postura dessa entidade e faço esse relato, então, aos colegas vereadores, que estamos repisando a provocação do presidente da Câmara do Comércio, hoje pela manhã em entrevista nas emissoras de rádio, de que estamos permanentemente defendendo o diálogo. O pessoal do Executivo, se existe inconsistência aqui, eventualmente, nós estamos à disposição, queremos alterar, queremos alterar, queremos alterar. Governador Rafael, a sua cedência, para que continue colocando a comunidade, a todos, que a Câmara efetivamente está preocupada com essa questão do plano diretor urbano, por conta que, efetivamente, a postura do Executivo, a exemplo do que está acontecendo com a Cocaver, ou é tudo ou nada, é nós contra eles. Nós é o grupo que está instalado ali no Palácio, do outro lado do Paço Municipal. E eles é o resto da cidade. Compraram, briga com a cidade inteira. Com a cidade inteira. Então, tudo no seu tempo, tudo no seu tempo, as coisas acabam entrando nos eixos. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Próxima inscrição, vereador Renato Nunes.